Vem da escuridão Todo amanhecer Luz dos sonhos meus Pra que ficar sozinho? Paz que quero ter Quero você, sol meu Vai anoitecer Pra que ficar sozinho? Faz em mim teu desejo Mais do que tua vida Tão linda Tão linda Amo e diz meu coração Sou louca de paixão Que faz minha cabeça Que preciso de amor Carinho e do sabor Do beijo em tua boca Amo e diz meu coração Sou louca de paixão Que faz minha cabeça Que preciso de amor Carinho e do sabor Do beijo em tua boca Voz que vem do ar Encanto ao sentimento E no teu olhar Não vou ficar Sozinha Faz em mim teu desejo Mais do que tua vida Tão linda Tão linda Amo e diz meu coração Sou louca de paixão Que faz minha cabeça Que preciso de amor Carinho e do sabor Do beijo em tua boca Amo e diz meu coração Sou louca de paixão Que faz minha cabeça Que preciso de amor Carinho e do sabor Do beijo em tua boca Amo e diz meu coração 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 Amo e diz meu coração